Com o racionamento de água no município de Rolim de Moura, a população está sofrendo e as reclamações são constantes da população. A captação de água no Igarapé de Alencourt é preocupante. Como vocês podem ver, não tem água. A empresa responsável pelo abastecimento fez aqui tipo uma barreira para poder conseguir juntar um pouco mais de água para conseguir continuar captando essa água e distribuindo para os moradores aqui na cidade. Olha a situação dessa água, olha a situação que está o lugar e se continuar assim, com esse tempo sem chuva, essa falta de água na cidade pode aumentar a cada dia mais. O Igarapé de Alencourt é utilizado para a finalidade desde 1997. Em época de chuvas, ele consegue abastecer todo o município. Em Rolim de Moura, a gente tem percebido um aumento da temperatura nesses últimos dias. Além disso, a gente tem bastante população que tem ficado em casa pelas recomendações sanitárias relacionadas ao coronavírus. Isso tem aumentado muito o consumo das residências. Com isso, e o tempo seco e a estiagem, tem se diminuído a vazão das captações. Então, com isso, gera um pouco de falta de água na cidade. Uma outra fonte para a captação de água é o rio Manicoré, localizado na R.O. 010. O objetivo dessa fonte era para ser utilizado, no caso do Igarapé, de Alencourt não dar conta da demanda. Mas, mesmo assim, a recomendação é economizar água. Nesse período da estiagem, é muito importante o consumo consciente de água. Então, evitar a lavar carros ou o uso da água para fins não essenciais. Esse é o principal ponto. Mas, também, a reservação das casas é um ponto importantíssimo. Então, a gente tem recebido reclamações de falta d'água, onde o problema é a boia da caixa d'água, que está travada, ou o registro fechado na entrada da casa. Então, um dos principais pontos para garantir o abastecimento nesse período de estiagem é a reservação.